Oi pessoal, tudo bem? Quanto tempo né gente? Eu juro, eu tava morrendo de saudade Sei lá, esse canal tava criando uma teia de aranha aqui né Porque quanto tempo sem postar vídeo? Eu queria muito agradecer quem foi nas minhas redes sociais Perguntar o que tinha acontecido, porque eu parei de postar vídeo Mas gente, férias, coisas da vida, acontece Se você sentiu saudade de mim, curta esse vídeo Eu vou medir a saudade de vocês pelo número de curtidas E o vídeo de hoje são tipos de pessoas no Snapchat Eu uso muito o Snapchat, eu sigo 500 milhões de pessoas E bom, eu já reparei né, que algumas pessoas são de um jeito E eu falei, vou colocar isso em um vídeo Bom, já vou tirar tudo aqui pro meu Snapchat Agora é só tirar a foto pra colocar o meu Snapchat Ai, não sei se ficou bom, acho que eu vou tirar de novo Oi gente, tudo bom? Hoje eu já acordei, já pedi minha maquiagem E agora eu tô indo no shopping com as amigas Eu não sei se eu não mostro em mim, sei lá Opa, não deu Então, como eu tava falando, o Snapchat me cortou Eu não sei se eu vou almoçar um estranho italiano, japonês O que vocês acham? Deem print aí se vocês acham italiano Agora vocês deem print nesse vídeo se vocês acham que eu devo comer no japonês Ai, mas é isso, eu não tenho muita coisa pra fazer hoje Então eu vou mostrar tudo pra vocês aqui no Snapchat Ai, olha que fofinho Nino, olha que fofinho Meu Deus, que cachorro mais fofinho, gente Ele é muito fofo Ele é muito fofinho Ai, eu amo esse cachorro Gente, eu tô usando esse produtinho Que é maravilhoso Eu tô apaixonada, tô deixando meu cabelo super macio Juro, mudou a minha vida capilar Ai, eu acredito que vendo em qualquer farmácia Você vai ficar apaixonada Dica de amiga, tá? Meu Deus, que delícia Vou comer Não, eu preciso de dar foto pro Snapchat antes da minha comida E se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar no gostei Eu vou medir a saudade de vocês pelo número de gostei, hein Se inscreve aqui no meu canal Comenta quem é você no Snapchat E até os próximos vídeos Eu juro que eu não vou demorar tanto tempo assim da próxima vez E até os próximos vídeos